Como é bom estar aqui Em meio a tantas provações Saber que posso confiar em meu Senhor E acreditar que Ele nunca faltará A eternidade vai passar Por sobre as ondas confiante andarei Limulações vencerei As aflições superarei Deus provei Eu sei que proverai A tempestade vai passar Por sobre as sombras confiante andarei Limulações vencerei E as aflições superarei Deus provei Eu sei que proverai Nesse bravo mar da vida Ventos vem me atormentar Nessa rocha Nessa rocha firme e forte Que é meu Deus Não temerei Não temerei Ele posso confiar Ele posso confiar A eternidade vai passar A eternidade vai passar Eu sei que proverai Eu sei que proverai Eu quero ouvir O que proverai Eu sou que proverai Eu quero ouvir Deus provei Eu sei que proverai Ah Tempestade Vai passar Por sobre as ondas Confiante andarei Tribulações Vencei As aflições Superarei Por quê? Você esfortaleza O nosso hino Vai! A tempestade A tempestade Por sobre as ondas Confiante andarei Tribulações Vencerei As aflições Superarei Deus provei Eu sei que provei Deus provei Eu sei que provei Que alegria papá Deus seja louvado por esse teu dono